Bola parada, levantamento vem pra área, subiu o Nunes, cabeceou pra fora. A bola passou à esquerda do goleiro, você tá vendo de novo o lance, olha como sobe à vontade o atacante do Bragantino. Se capricha um pouquinho mais, seria o primeiro gol do time de Bragança Paulista. Olha como a bola viaja bonito pra cabeçada do Nunes. Vai pra cobrança Sandro, bateu colocado, a bola vai pela linha de fundo. Tabelou recebeu de volta a Cezinha, de pé direito, ele soltou a bomba e o goleiro põe pra escanteio. Gilvan no cantinho, olha por esse ângulo. Ameaçou, avisou e bateu o Cezinha, olha o efeito que pega a bola e como cai bem o Gilvan pra colocar pra escanteio. Tem lateral o ABC, mais dois. Vamos a 47 neste primeiro tempo, olha o Xuxa chegando, a batida pro gol e a defesa do Renan. Vem pro ataque o Bragantino. Samuel Santos fez o cruzamento, tirou o Marlon a sobra do Luizinho, ele mandou pra fora. De novo o lance, olha o Luizinho, a chance que ele tem. Tá certo que o Marlon fechou ali. O ângulo pro Luizinho bater, ele fez o que pôde. Suelton sai jogando errado, passa errado do Suelton, olha o Bragantino, Cezinha! A bola vai pela linha de fundo com muito perigo. Quase o Bragantino chega lá de novo, olha o lance, olha onde essa bola passa. Ela abriu um pouquinho quando chegou próximo do gol. Sandro, dá uma olhadinha pra área, faz o lançamento pro Lincoln. Com dominou o Lincoln no peito, toque! É do Bragantino! Aos 28 do segundo tempo, tá aí o lançamento pro Lincoln. A defesa parou, pediu o impedimento, o Lincoln foi lá, dominou, o Bandeira mandou seguir e o Atro também. O Bragantino sai na frente, esse toquinho de biquinho de chuteira. Sandro, Magno Cruz, a posição agora é boa, vem Magno Cruz, vem de novo o Bragantino. Fez o cruzamento pro Lincoln! A bola passa assustando o goleiro Gilvan. De novo, olha a jogada do Magno Cruz. Cruzamento, Lincoln desvio de leve, é só tiro de meta. Vem pro ataque outra vez a equipe do Bragantino. Boa bola do Cezinho, ele mandou pra fora.